Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais uma tarde hoje aqui uma tarde ensolarada, está parecendo aqui um belo de um verão, mas ainda estamos no período chuvoso vamos aí hoje para mais um comentário, respondendo a mais uma dúvida da audiência aqui do canal Salada Produtos da Terra porque o nosso canal respira-pitar, então para você que tem a sua dúvida, mande, deixa aqui nos comentários a sua dúvida e se eu souber, eu venho aqui e respondo, ou então respondo diretamente aí na página de perguntas e respostas mas respondo a todas, e para vocês, para você que está procurando um curso, aprender tudo sobre a cultura da pitaia tem aqui também na Salada Produtos da Terra, dois especialistas, eu, Alberto Salada e professor Dejal também conhecido como professor pitaia, estamos aí com o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo onde você pode começar, e começar certo, começar no seu pomar de pitaia, de uma maneira correta, sem cometer erros então, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, acesse aí e aprenda todos os segredos e técnicas do manejo do cultivo sem mais delongas, vamos aí para o nosso vídeo de hoje bom gente, hoje a pergunta é do seu Gilberto Plates, muito obrigado seu Gilberto pela pergunta a gente sempre procura responder a todas as perguntas e algumas a gente vem aqui e faz um vídeo respondendo é o caso dessa pergunta do seu Gilberto, que ele pergunta o seguinte, Alberto, eu estou procurando aqui, moro aqui em Brasília estou aqui a 1.100 metros de altitude e queria saber com você como que eu posso fazer um projeto de pitaia levando em consideração de fazer ou de plantar, cultivar uma pitaia que seja alto fértil, que tenha um brix elevado sabor elevado, durabilidade de gôndola, ou seja, uma planta melhorada então, ele gostaria que eu comentasse a respeito disso, que tenha uma longevidade maior de gôndola então, que tenha essas características Bom, seu Gilberto, uma planta melhorada, ou seja, uma planta que se observa hoje que nós temos aqui já estão cultivando bastante aqui no Brasil em larga escala, em plantios comerciais nós podemos dizer aí algumas variedades que tem essas características aí que o senhor está procurando, tá? Então, a gente pode ver aí a gente pode dizer aí que tem a Teruia do Vale nós temos aí a Chinesa, ou a Chinesinha nós temos aí a Boreal Red e nós temos a Costa Rica essas são umas das variedades que a gente pode dizer que nós temos que tem essa característica que o senhor está procurando então, tem uma pitaia hoje que seja resistente à doença que tenha um brix bom que tenha uma boa coloração ou seja, um bom acabamento que tenha prateleira também que tenha uma durabilidade melhor então, hoje o que nós observamos dentre as variedades primeiro tem que ser autofértil segundo o mercado melhor ou o mercado maior que são as pitaias vermelhas de polpa roxa tem um atrativo tem um atrativo melhor um atrativo comercial melhor ah, mas a pitaias branca não vende? vende, a pitaias branca também vende mas o apelo comercial de uma pitaias vermelha de polpa roxa tem um apelo melhor a outra questão é as indústrias que começaram agora a trabalhar com a compra de fruta para fazer o processo industrial de polpa de creme de sorvete de picolé ou de exportação elas basicamente compram ainda ou compram 100% a pitaias de polpa roxa então até aquele refugio que sobraria da sua colheita você pode vender para a indústria que as indústrias compram pelo menos aqui na nossa região então repetindo as variedades hoje comerciais que atendem melhor ou que estão dentro dessas características de brix elevado de produtividade de acabamento durabilidade e longevidade ou seja a pitaias que vive bastante resistente à doença essas variedades você vai encontrar nessas que eu falei então terúia do vale chinesa boreal red e por último a costa rica que tem um sabor muito bom só que ela tem em determinados locais em determinadas regiões do Brasil que se planta ela tem que ser colhida um pouco verde ou um pouco mais verde porque ela racha tem a possibilidade não você pode usar no caso para quem planta a variedade costa rica que está tendo problema de rachadura pode fazer uso da giberelina a giberelina resolve a questão da rachadura mas aí são pontuais não são em todos lugares que dá esse problema mas se der tem essa solução que é o uso da giberelina mas eu acho que o primeiro lugar no ranking hoje é a terúia a terúia hoje é uma variedade muito boa resistente à doença brix muito bom e dá uma prateleira também uma prateleira muito legal tá certo Gilberto então é para você aí que está sempre por aqui com a gente espero ter respondido e se tiver alguma dúvida ainda a respeito disso mandem aqui deixem aqui nos comentários que eu venho aqui se eu souber eu respondo tá certo então gente esse é o vídeo de hoje mande a sua pergunta estamos chegando aí logo a 63 mil inscritos muito obrigado a vocês que se inscreveram se inscrevam no nosso canal isso ajuda legal aqui o nosso canal e deixa também aquele joinha aquele like muito obrigado a todos vocês um abraço aí a Pitaias Paraíso a G Pitaias e sempre com vocês aqui mandando aquele abraço para a nossa audiência um abraço até o próximo vídeo tchau tchau